Campeões, muito bem-vindos! Continuamos a nossa saga de vídeos de rumor sobre o mercado nacional e hoje com novas notícias sobre Ramon, o lateral esquerdo brasileiro que está a ser apontado ao Futebol Clube de Porto, mas muitos outros dossiers também vão ser aqui equacionados. Mas antes, deixa o teu like, junta-te à família do MTL e ativa as notificações para estares sempre a par dos novos vídeos aqui no canal. Ora aí, vamos começar mesmo com Ramon, porque de acordo com o portal torcedores.com, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor executivo do Flamengo, respectivamente, encontram-se na Europa para reforçar a equipa e a viagem. Pode servir igualmente para transferir o jovem jogador de 20 anos. A mesma notícia adianta que os empresários Ulisse Jorge e Danilo Lima, da UJ Football Talent, empresa que agencia Ramon, já se encontram na cidade invicta, sendo mencionado o encontro com dirigentes portistas que deve acontecer até ao próximo domingo. Este negócio que poderá ser feito sempre de acordo com o portal por 6 milhões e meio de euros, por 90% dos direitos económicos do jogador, Ramon leva sete jogos realizados pela primeira equipa do Flamengo, em 2021, e terá igualmente clubes da França e Espanha entre o rol de interessados. Passamos agora ao dossiê de Alfredo Morelos, porque o futebol com o do Porto ainda não desistiu da contratação do avançado colombiano, e este é um dossiê que poderá conhecer desenvolvimentos brevemente, principalmente se o Glasgow Rangers não conseguir carimbar a presença na fase de grupos da Champions. O avançado de 25 anos é seguido há muito pelos responsáveis dos Dragões, que estão a reunir esforços para garantir a sua aquisição, mas nunca pelos 15 milhões de euros mais objetivos pretendidos pelo emblema escocês. Morelos já informou Rangers que pretende rumar a outras paragens no imediato, decisão que poderá ser revertida, caso os comandados de Steven Gerrard garantam um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Neste momento, os escoceses estão em desvantagem na terceira pré-eliminatória, onde perderam 2-1 na Suécia, frente ao Malmão. Ainda pela invicta, o Futebol Clube do Porto está a negociar a contratação do médio argelino Abdelkaar Kadri do Paradu, inicialmente, para integrar a equipa B. Em princípio, o acordo em cima da mesa é por empréstimo com opção de compra. Ele, que é pretendido por outros grandes clubes da Europa, Kadri, de 21 anos, está avaliado entre 2 e 4 milhões de euros. Já atua há duas temporadas na equipa principal da formação argelina, que recentemente foi treinada pelo português Francisco Chaló. Quem já chegou definitivamente para o Futebol Clube do Porto, mais especificamente para reforçar a equipa B dos Dragões, foi Kaique, o jovem avançado brasileiro, que chega do Tom Benz, do Brasil, onde fez 20 jogos e 3 golos na temporada passada, conta ainda com passagens pelo Vila Nova, pelo COV operário também do Brasil. E à semelhança deste último, também o Futebol Clube do Porto garantiu a contratação do jovem defesa brasileiro Wesley, de 21 anos, e que chega também do Tom Benz, para reforçar a equipa B dos Dragões. Passamos agora para as notícias verde e branca, onde a aquisição de Pedro Porro vai mesmo avançar de imediato. A decisão está tomada e Porro já não foge ao Sporting, que nos próximos dias vai acionar antecipadamente a opção de compra que estava prevista no empréstimo do atleta por parte do Manchester City. Já tinha dado conta do interesse do Feyenoord em András Sporar e a imprensa dos Países Baixos. Volta a noticiar o interesse do clube holandês no avançado esloveno, acrescentando que a intenção do emblema é mesmo avançar depois de uma primeira sondagem pelos 4 milhões, com uma proposta de 5 milhões agora mais bónus por objetivos. E agora o dossier Ugarte, que está a virar uma autêntica novela de mercado. Sporting e Famalicão ainda não se entenderam na totalidade para concretizarem a transferência do internacional uruguaio. Segundo a SICA, a equipa Famalicense quer uma cláusula que obriga o Sporting a comprar por 2 milhões mais 10% do jogador por cada 30 jogos a titular, até um máximo de 30%. Ou seja, se o médio fizer 90 jogos a titular, o Sporting terá que pagar mais 6 milhões de euros, além dos 6,5 que pagará logo pelo acordo. Além disso, o Famalicão ficará com 20% de uma próxima venda. Campeões, vale ou não a pena o esforço por parte da SAD verde e branca para contratar o internacional uruguaio? Quero saber muito as vossas opiniões. Por isso, já sabem, partilhem aqui embaixo. E pela luz, vem em nova bomba de mercado, porque um titi parece estar no radar das águias. O central não entra nos planos do Barça e está disposto a sair. Ainda assim, impõe como condição, segundo o jornal espanhol Sport, ser cedido a uma equipa que disputa Champions. O Benfica terá por isso de entrar na fase de grupos, se quer então ganhar a corrida pelo central francês. Campeão, achas que poderia ser uma boa aquisição para os encarnados? Quero saber a tua opinião, deixa aqui embaixo na zona apropriada. Fazendo agora uma ronda pelas restantes equipas da Liga Noz, Pedro Henrique, do Vitória de Guimarães, está na rota da Turquia. O defesa central brasileiro volta a não entrar nas contas do treinador e, tal como sucedeu na época passada e neste momento, está apenas a manter a condição física, aguardando por alguma proposta que possa ser interessante para ele e para a Sade vitoriana. O regresso ao Brasil é então uma possibilidade, mas ultimamente surgiram sondagens por parte de emblemas turcos. Os contactos estão ainda numa fase inicial, mas podem mesmo avançar e promover a saída, em definitivo, de Pedro Henrique, do conjunto minhoto, depois de uma temporada nos sauditas do Alueda. E depois de várias semanas a ponderar o futuro, o central Ricardo Alves renovou mesmo com o Tondela até 2023. Por Braga, Roger tem encantado e há mesmo compromisso para renovar. Roger Fernandes, de seu nome, tem sido indiscutivelmente a principal revelação do início da época dos guerreiros, dos rasgados e elogios de Carlos Carvalhal a alguns registros históricos, o jovem mostrou qualidade nas oportunidades que já teve e os arsenalistas têm acordo para a sua renovação de contrato. O Estoril Praia anunciou a renovação de Chiquinho, o extremo de 21 anos que esteve em destaque na temporada passada, depois de ter sido promovido à equipa principal. Já o Vila Franquense, clube que milita na 2ª Divisão Nacional, anunciou a chegada de dois novos jogadores, o primeiro, Idrissa Diol, médio de 22 anos, que vem proveniente do Brest da França. E em 2º lugar, Filipe Melo é também reforço da equipa ribatejana, o médio de 31 anos chega assim ao Ribatejo, depois de 2 anos ao serviço do Farense. E por último, quer referenciar uma notícia de última hora, relacionada com Darwin Núñez, ele que é muito cobiçado na Premier League. E segundo o da Telegraph, para além do Brighton, há outro clube do principal escalão de Inglaterra, interessado no avançado. A mesma fonte revela ainda que o Benfica, para abrir mão de Darwin, pretende 35 milhões de euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer, e quanto a nós, vemos no próximo episódio.